Olá! Estamos no mês de Fevereiro e estes inaugurados. Desta vez que pensei, trazemos uma receita de chocolate preto e branco, flor de sal e pimenta rosa. Para fazermos esta receita, vamos meter primeiro o chocolate preto e branco, 30 segundos, o preto 3 vezes, o branco 2 vezes e mexemos sempre que possível. De seguida, debetemos para uma forma e cobrimos com flor de sal e pimenta rosa. Vamos obter uma coisa deste género, partimos ou entregamos assim a nossa carne.